Fala, gafanhotos! Beleza? João na voz. E seja muito bem-vindo ao canal Um Pouco Resumido. E hoje eu vou resumir um filme de comédia romântica de 1985 chamado A Primeira Transa de Jonathan. O filme começa em uma pequena cidade chamada Ohio. Aqui vemos um menino chamado Jonathan, que é um adolescente, e ele gosta muito de uma garota chamada Merlin, que é uma menina bastante atraente que estuda em sua escola. Só que o Jonathan é muito tímido e ele não tem coragem de tentar qualquer coisa com ela. Enquanto seu amigo está zoando ele dentro do carro, o Jonathan vê a Merlin atravessando a rua. Ele fica tão vidrado que o seu carro acaba batendo em um hidrante. Depois de chegar em casa, o Jonathan vê que um menino novo está se mudando para o seu bairro, cujo nome é Jenny. Ele parecia não se importar muito com as coisas. Certo dia, ele estava andando pela cidade com a sua moto, e de repente a sua moto bate no carro de um menino chamado Kenny, e o Jenny acaba caindo. O Kenny estava acompanhado da sua namorada chamada Bunny. Vendo o que tinha acontecido, o Jenny acaba se apaixonando por ela. Mas por outro lado, o Kenny apenas estava preocupado com o seu carro. Então ele vai embora com a Bunny, e o Jonathan vê tudo. Depois de algum tempo, o Jonathan vai conhecer o Jenny, e os dois se tornam bons amigos. O Jenny era completamente diferente do Jonathan, e ele afirma que na escola anterior, ele foi pego ficando com duas garotas, e por isso ele tinha sido expulso de lá. Por outro lado, o Jonathan era um rapaz inexperiente, e ele também era virgem. O Jenny então pergunta para o Jonathan em que lugar da cidade ele poderá encontrar garotas bonitas e atraentes. E o Jonathan o leva para a feira da cidade à noite. Lá, os dois encontram a Bunny e a Merlin. As duas estavam em uma barraca do beijo. Quem tirasse o número rodado na roleta, poderia beijar uma delas. Então o Jonathan roda a roleta primeiro, e sai o número de uma garota chamada Rosalia. Mas o Jonathan não a considera atraente, então ele não a beija. Depois disso, é a vez do Jenny rodar a roleta, e sai o número da Merlin, e ele a beija. O Jonathan fica muito irritado vendo aquilo. Depois disso, o Jenny gira a roleta mais uma vez com o dinheiro do Jonathan. E dessa vez, cai o número da Bunny. Então ele a beija também. Aqui nós vemos que o Jenny começa a gostar mais da Merlin do que da Bunny. Depois disso, o Jonathan diz para o Jenny que ele ama muito a Merlin. E o Jonathan aposta que ele conseguiria namorar com a Merlin dentro de um mês. No dia seguinte, na escola, o Jenny diz ao Jonathan para manter contato visual com a Merlin. Mas quando ela chega, o Jonathan acaba escorregando. Depois disso, nós podemos ver o namorado da Bunny, que é um cara muito rico intimidando o Jonathan. Vendo tudo aquilo, o Jenny diz para o Jonathan que ele precisava aprender a se defender. Durante a aula, o Jonathan olha para as pernas da Merlin com o pretexto de pegar a sua caneta que caiu no chão. Mas a sua professora o vê fazendo isso e diz para ele se levantar. Mas o Jonathan acaba tendo uma ereção. E assim que ele se levanta, todos começam a rir do garoto. Depois da aula, o Jenny manda o Jonathan falar com a Merlin novamente. Mas o Jonathan acaba batendo a sua bicicleta em um carro que estava na sua frente. E vendo que ele havia se machucado bastante, a Merlin vai até ele e começa a limpar o seu ferimento. E vendo o quão perto a Merlin estava dele, o Jonathan não consegue se controlar e toca no chico garota. Só que para nossa surpresa, a Merlin não fica com raiva. Pelo contrário, ela começa a sorrir. No dia seguinte, o Jenny fala com a Bunny e ele descobre que a Bunny e o Kenny não são namorados. Depois de algum tempo, o Jenny tem uma ideia e diz para a Bunny ir passear com o Jonathan. Então à noite, todos os quatro vão ver um filme. Enquanto isso, a Merlin tenta se aproximar do Jenny. Por outro lado, o Jonathan não está gostando de se sentar com a Bunny. Então alguns amigos do Kenny vê a Bunny com o Jonathan e vai até o Kenny dizer que a sua namorada tinha ido para um encontro com outra pessoa. Quando o Jenny e o Jonathan saem do intervalo do filme, o Kenny aparece e começa a bater no Jonathan. O Jenny então diz que o Jonathan não tinha feito nada. E ouvindo isso, o Kenny chama o Jenny para brigar com ele. O Kenny tinha pensado que o Jenny iria ficar com medo. Depois disso, o Kenny pede para jogar um jogo com o Jenny, em que ambos irão dirigir os seus carros um para o outro. E quem saísse do caminho primeiro iria perder. Só que os dois demoraram bastante para sair do carro e os carros acabaram batendo. O Kenny então fica a full pistola por ver a situação do seu carro e ele pula em cima do Jenny. A briga começa e um tempo depois, a polícia chega e todos fogem de lá. Só que o carro do Jenny não quer funcionar, então eles acabam sendo pegos. Quando o pai do Jenny descobre que ele tinha acabado com o seu carro, ele dá um tapa na cara do garoto na frente de todo mundo e o impede de sair de casa. Depois disso, o Jonathan vai escondido ao quarto do Jenny. Os dois bebem e vão andar de moto. E com isso, o Jenny acaba dizendo para o Jonathan que após a morte da sua mãe, o seu pai o espancava frequentemente. Algum tempo depois, eles são abordados por um policial e ele descobre que os dois estavam bêbados e mandam os dois levarem a moto a pé. No caminho, eles passam em frente a loja de departamentos do pai do Kenny, que era a maior loja da cidade. E para se vingarem do Kenny, eles colocam duas estátuas na vitrine em posições eróticas. Pela manhã, quando todo mundo vê as estátuas, o Jonathan e o Jenny acham muita graça daquilo e eles não param de fazer piadas sobre. Na escola, a Bunny vai falar com o Jenny e eles marcam de se encontrarem à noite. Enquanto isso, a Merlin observa a Bunny se aproximando do Jenny de longe e ela se sente muito mal porque ela estava gostando dele. Aqui nós podemos ver que o Jenny acaba conseguindo um emprego de meio período em um posto de gasolina para consertar o carro do seu pai. O Jenny vai até o Jonathan e o lembra da aposta que eles fizeram sobre a Merlin. O Jonathan sabia que a Merlin iria recusá-lo, só que ele liga para ela mesmo assim. No entanto, a Merlin acaba aceitando sair com ele. Depois disso, nós vemos que o relacionamento da Bunny e do Jenny estava indo muito bem e a Merlin também estava se divertindo muito com o Jonathan. Os quatro saem para passear e o Jonathan e a Merlin começam a se beijar. Mas o Jonathan não consegue se controlar e ele tenta ter relações com a Merlin, só que ela não queria fazer aquilo em público. Então ela pede para ele parar. Ele não ouve e a porta do carro se abre e os dois acabam caindo no chão. O Jenny e a Bunny chegam e veem os dois naquela situação e imediatamente eles começam a rir. Depois disso, o Jonathan recebe uma ligação da Merlin e ela diz que seus pais iriam sair naquele fim de semana. E com isso, ela chama ele para ir até sua casa. No fim de semana, o Jonathan está se arrumando e quando ele chega na casa da Merlin, eles têm relações secuais. Mas depois disso, a Merlin fica sabendo que o Jonathan não usou nenhuma proteção. E ele a pede desculpas porque era sua primeira vez, então ele não sabia o que ele deveria fazer. Ao olhar pela janela, a Merlin vê que seus pais voltaram para casa. E com isso, ela pede para o Jonathan sair pela janela. Mas quando ele estava descendo, ele dá de cara com a mãe dela. No dia seguinte, na escola, o Jenny convida a Bunny para sair. Só que ela diz que não, porque naquela noite ela teria que jantar com a sua família. À noite, o Jenny tenta secretamente entrar no quarto da Bunny. Então ele vê que o Kenny tinha ido na casa dela jantar e ela tinha mentido para ele. E o rapaz se sente muito mal por tudo isso. Aqui nós podemos ver que o Jenny e a Bunny começam a discutir. E ela tenta explicar que o Kenny tinha ido na casa dela porque seus pais o chamaram. E não que ela queria apresentá-lo para a família. Por outro lado, a Merlin pede para o Jonathan acompanhá-la no baile. Naquela noite, o Jonathan conta para o Jenny que a Merlin tinha o convidado para ir ao baile. E que tinha sido tudo por conta dele. Inclusive, o motivo por ele estar se sentindo mais confiante. Depois disso, o Kenny aparece com seus amigos e ele ameaça o Jenny. E diz que é para ele ficar longe da Bunny. E ouvindo isso, o Jenny fica muito bravo e ataca o Kenny. Então os dois começam a brigar ali mesmo. O Jonathan também entra no meio da briga e acaba quebrando a sua mão. Quando o Jenny chega em casa, o seu pai fica sabendo que ele tinha se envolvido em uma briga. Então ele manda o garoto ir embora. Depois disso, ninguém recebe notícias do Jenny por vários dias. Ele também havia sido expulso da escola. E o Jonathan e a Bunny não sabiam para onde ele tinha ido. Devido ao seu sumiço, o Kenny voltou a intimidar o Jonathan. Depois disso, a Merlin vai até o Jonathan para falar com ele que um velho amigo dela tinha vindo para a cidade por alguns dias. E que ele a tinha convidado para o baile. Então no dia do baile, o Jenny volta e o Jonathan fica muito feliz em vê-lo. Só que o Jenny diz que queria encontrar a Bunny e ir ao baile com ela. Os dois vão até o baile. E chegando lá, o Jenny vê que a Bunny estava dançando com o Kenny. Ele então vai até o Jenny e começa a insultá-lo novamente. Mas dessa vez, o Jenny o ignora e sai de lá com o Jonathan. A Bunny segue os dois, só que ela perde os garotos de vista. Então podemos ver o Jenny e o Jonathan no jardim. O Jonathan diz para o Jenny que a Bunny o ama. E ele diz que também gosta dela, mas não pode voltar para casa. E nem para aquela escola. O Jonathan também admite que nunca se apaixonou pela Merlin. E que apenas estava atraído por ela e queria ter relações sexuais. Enquanto conversava, o Jenny acaba dormindo no jardim e o Jonathan pega sua bicicleta e leva a Bunny com ele. Na manhã seguinte, depois de conversarem por um longo tempo, o Jenny e a Bunny decidem que irão para um lugar bem distante juntos. O Jenny se despede do Jonathan e promete que logo voltará para encontrá-lo. O Jonathan então vai para casa e conta aos pais da Bunny que ela tinha ido morar com o Jenny. E que era para eles não se preocuparem. No dia seguinte, o Jonathan vai até a loja da família do Kenny. E vendo ele lá, o Kenny começa a insultá-lo e colocar o Jenny no meio. Nessa outra cena, nós podemos ver o Jonathan batendo várias vezes com o carro dele no carro do Kenny para ensiná-lo uma lição. E vendo o que o Jonathan poderia fazer, o Kenny fica com muito medo. Depois disso, o Jonathan chama uma garota chamada Rosalia para ir a um encontro com ele no cinema. E essa garota era a mesma garota que o Jonathan não tinha considerado atraente no começo do filme. Só que ela gostava dele. E com essa última cena, o filme termina. Mas e aí? O que você achou do filme? Curtiu? Então não esqueça de se inscrever no canal e já deixar aquele likezão maroto no vídeo. Até o próximo resumo. Valeu!